Crie uma esfera de 100 segmentos. Crie um disco de 100 segmentos de rotação e orientação em mais E. Deixe o disco com um raio de 120. Crie uma câmera e zere seu posicionamento. Crie uma câmera e zere seu posicionamento. Posicione a esfera em X-60 e Y-25. Posicione o disco em X-65 e Z-200. Faça uma cópia do disco. Posicione o disco em X-0 e Z-190. Altere seu raio para 100. Faça uma cópia do disco de 100. Altere seu raio para 40. Posicione o em X-170. Crie três materiais. No primeiro, desmarque a cor e reflexo. Marque luminância e alfa. Em luminância, altere a cor para H-216. Em alfa, crie um gradiente circular. Faça um gradiente parecido com o meu. Expecent a fita. Vem a fazer uma cenoura quanto a calureência. No segundo, desmarque a cor e reflexo, marque luminance e alfa. Em luminance altere a cor para totalmente branco. Em alfa crie um gradiente circular. Faça um gradiente parecido com o meu. No terceiro, desmarque a cor e reflexo, marque luminance. Em luminance crie um wire. Dentro dele crie um gradiente na aba shader. Crie um transform na aba efeito. Faça um gradiente parecido com o meu. Deixe a escala do meio em 0.05. Arraste os materiais para os discos correspondentes. Crie três novos materiais. No primeiro, desmarque a cor e reflexo, marque luminance. Altere a cor para H240 e V8. Crie um background e arraste o material alterado para ele. Na linha do tempo aumente o número de frames para 500. Marque o frame 200. No segundo material, marque luminance. Em cor, altere H para 220 e V para 20. Marque um keyframe apertando neste botão. Marque o frame 300. Em cor, altere V para 65. Marque um novo keyframe apertando neste botão. Em luminance, altere H para 240 e V25. Volte para o frame 200. Em reflectance, marque um keyframe em especular string 5. Marque o frame 300. Em reflectance, marque um novo keyframe em especular string 100. Selecione o disco laranja. Marque um keyframe em alter rádios em 40. Marque o frame 400. Marque um novo keyframe em alter rádios em 60. Se desejar, altere o raio do disco branco para 110. Volte para o frame 200. Selecione o disco azul. Selecione o disco azul. Marque um keyframe em alter rádios em 120. Marque o frame 400. Marque um novo keyframe em alter rádios em 200. Altere a posição da esfera em X-70, Y-30 e Z-110. Altere a posição da esfera em Z-220. Crie um texto bom dia com letras maiúsculas, alinhado ao meio, tamanho 80 e com a fonte ITC Avangard. Crie um wrap e coloque-o dentro do texto. Aperte em Fit to Parent. Altere o vidit para 400, EIG 400 e raio 100. Altere para a vista de cima e alinhe o wrap com a esfera. Selecione o techo. Altere o X em menos 18, Y em menos 50 e Z em menos 110. Altere o show. Legenda Adriana Zanotto 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 Arraste a textura cromada para o texto e o gradiente para o boole Na textura do boole, altere a projeção para esférica e lenght V em 2 Crie um nu. Posicione um X-18 Coloque o boole dentro do nú. Coloque o boole dentro do núcleo, altere a projeção para o boole, altere a projeção para o boole, altere a projeção para o boole. Marque o frame 0 e rotacione um nu na horizontal em 180. Marque um K-frame Marque o frame 200 Rotacione um nu na horizontal em 140. Marque um K-frame. Marque um K-frame. Coloque o primeiro nu, ou seja, no filho dentro do núcleo, altere a projeção para o núcleo, altere a projeção para o núcleo. Marque um K-frame. Tchau, tchau Tchau Crie uma cópia do nu filho e coloque-o dentro no nu pai Cuidado para não colocar dentro do primeiro nu filho Delete os keyframes desse segundo nu filho No texto, troque bom dia por S Marque o frame 300 Mantenha um nu da letra S em 180 de rotação Marque um keyframe Marque o frame 400 Mantenha um nu da letra S em 30 de rotação agora Marque um keyframe Crie mais uma cópia, desta vez do nu filho com a letra S e coloque-o dentro no nu pai Cuidado para não colocar dentro dos outros nu filhos No texto, troque a letra S pela letra P Marque o frame 400 Mantenha um nu da letra P em 80 de rotação Marque um keyframe Volte para o frame 300 Mantenha um nu da letra P em 52 de rotação agora Marque um keyframe Marque um E ja Crie um novo nu, esse será o nu lavou, coloque o nu pai dentro dele e coloque também a esfera azul principal. Selecione o nu lavou e marque um keyframe para o nu lavou em 140, marque o frame 400, posicione o nu lavou em x-48, y-8 e z-80, marque um keyframe, altere a posição do keyframe do nu bom dia de 240 para 340 ou 380 se preferir. Tchau, tchau. Música Crie um luz. Marque o frame 400, posicione o enx-180 e y-100, marque um keyframe, volte para o frame 200, altere o z para 200, marque um keyframe. Vá em Reder Settings, marque a opção Todos os frames, altere a resolução do projeto, escolha o local onde deseja salvar. E está pronto. Música 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 Música